Está gravado Vem Brasil Primeiro vem Brasil Aqui em Paris Nós estávamos perdendo o O metro Quando achamos nosso amigo Alex Que pediu pra gente entrar aqui Na cabine Nosso amigo Alex Muito bom Alex é muito brother Gente E nós estamos aqui Nessa experiência maravilhosa De andar Na cabine do metro Show né Um beijão Vem Brasil Vem Brasil Vem Brasil Música 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 Música